Pela segunda vez, o prefeito de José de Freitas, Robert Freitas, teve o mandato cassado. A decisão foi tomada pela juíza da 24ª Zona Eleitoral, Maria Zilnar Coutinho Leal, que reconheceu a participação direta do prefeito em ações configuradas como abuso do poder econômico. Está provado com diversas obras eleitoreiras que foi feita na época proibida pela legislação eleitoral. Podemos citar a expansão da rede elétrica, onde foram colocados postos na cidade sem afiação elétrica e sem sequer a Cepisa ter conhecimento disso. A colocação de encarnação em alguns bairros da cidade, puxando de caixas d'águas de colégios da rede pública de ensino, aonde não havia qualquer projeto e qualquer autorização para tal obra. E, principalmente, o uso de carros alugado pela prefeitura com recurso do Fundeb, um recurso do Ministério da Educação para transporte de eleitores em ocasiões de carreatas e comício do candidato Robert Freitas. A juíza determinou que o segundo colocado nas eleições, Ricardo Camarço, assuma até o dia 16 deste mês. Até lá, o presidente da Câmara...